Eu vivo esperando um dia que não quer chegar E vivo só dessa esperança de te ver voltar Eu sei que tu sentes também que o meu carinho é teu E que jamais alguém de mim terá o amor que é só teu De mim terá o amor que é só teu e sempre teu será Meu canto é triste porque triste sou sem teu amor E em tudo existe a saudade que é a minha dor Meu canto é triste como é triste a noite sem o ar Por que não voltas meu amor e vem me perdoar Música Eu vivo esperando um dia que não quer chegar Eu vivo só dessa esperança de te ver voltar Eu sei que tu sentes também que o meu carinho é teu E que jamais alguém de mim terá o amor que é só teu De mim terá o amor que é só teu e sempre teu será De mim terá o amor que é só teu e sempre teu será Teu será Eu vivo só que tu sentes também que o meu carinho é teu e sempre teu será Eu vivo só que tu sentes também que o meu carinho é teu e sempre tua